E nas últimas 24 horas a Polícia Militar realizou a apreensão de drogas. Foram 37 tabletes de maconha e ainda uma adolescente foi encaminhada para a delegacia, pois na sua casa tinham produtos provenientes de roubo, como celular, uma pulseira e um anel. Os policiais do Serviço Reservado, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar aqui do 25º Batalhão, receberam informações de possíveis locais onde os traficantes poderiam estar guardando os entorpecentes, as drogas. Os policiais realizaram um monitoramento e chegaram até um local onde poderia estar sendo guardado esse entorpecente, pediram apoio da Rotam e do Canil, que fizeram as buscas no local, e dentro de um tambor foram encontrados 37 tabletes de substância na Laga Maconha, em torno de 23 kg, e esse entorpecente foi encaminhado para a delegacia. Ninguém foi preso, até porque não tinha ninguém ali no local, mas essa droga foi recolhida. Tenente, nas últimas 24 horas também foi registrada uma receptação. Como que foi esse caso? Os policiais receberam informações, na verdade, através de uma denúncia, de que teria alguns objetos que seriam produto de roubo, que havia acontecido ali na estrada da Bijaflor, alguns dias anteriores, que esses objetos estariam sendo guardados ali. Os policiais se deslocaram até esse endereço, fizeram contato com a moradora, ela informou que não tinha conhecimento desses objetos, mas permitiu a entrada dos policiais para fazer algumas buscas. Dentro da residência foram encontrados alguns celulares, algumas joias também, e foi perguntado para essa moradora qual seria a procedência, ela não soube informar. Então, a adolescente, filha dessa moradora, informou que esses objetos haviam sido entregues pelo seu namorado, e que ela estava guardando. Esse namorado dela é foragido da delegacia de Moarama. E alguém foi preso? Então, essa adolescente, ela foi encaminhada para a delegacia, não foi necessário o uso de algemas, ela foi encaminhada aí no banco de trás da viatura, mas ela foi encaminhada para a delegacia para prestar maiores conhecimentos. Obrigado.